Música 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 Pô, tem que internar essa velha, rapaz. Meu, eu tenho que internar isso aqui. Música Porra, mãe. Bolo de café da manhã é foda, hein, mãe. Falei pra sua mãe não te acordar, mas já deu três e meia da tarde, ela fez questão ansiosa Música E se eu não tivesse comprado isso, aqui ó, ela teria me matado, meu filho. Ah, não. Vé, você é maluca, meu, pô. Que que é isso, mãe, meu? Meu, agora não falta nada pra eu montar minha banda e conquistar o mundo. Só falta aprender a tocar, não é? Não, é verdade. Fala pra ver. Samir, eu falei com a tia Lucinha e ela disse que se ele tiver quatro aulas por semana durante um ano ele logo aprende a tirar uma música, né? Mas não vai atrapalhar a faculdade de arqueologia dele, não? Pai, tá ausente pra caralho, hein? Faz dois anos que eu tranquei arqueologia, meu. Aquele professor de carrasco de escritura antiga que reprovou o menino por falta. Se liga, mãe. Você foi na faculdade de história, pô. É verdade. Na época eu falei pra ele experimentar inclusive economia, né? Que isso, Samir? Não é que o senhor falou, pai. É que toda hora o senhor dá um jeitinho pra eu fazer o que o senhor quer. Calma, filho. Calma nada, mãe. Todo dia, toda hora esse velho me sufocando, me reprimindo, me... Porra, deixa eu ser eu, pai. Eu não sou o senhor, porra. Armandinho? É isso mesmo! Um velho fracassado que trabalhou a vida inteira pra quê? Pra ter 30 postos de gasolina? 15 imóveis na Paulista? Uma rede de padaria? Grande merda! Eu sou mais eu, eu sou livre! E é assim que eu vou criar meu filho! Filho? Você falou filho? É isso aí que a senhora ouviu, mãe. Eu vou ser pai. Ah, não, Armandinho. Você enlouqueceu, meu filho. Você ficou mal? Você engravidou sua namorada? A Paulinha só tem 41 anos, filho. Vocês estão estragando a melhor parte da vida de vocês, viu? Eu sei, mãe. Meu projeto de vida era casar com 55, ter um moleque com 60, mas... Eu tinha tanta coisa pra fazer. Minhas esculturas em argila, meu livro, minha banda. Minha mochilada pelo mundo. O sonho acabou. Mano, nesse começo, até vocês se estruturarem... Da minha família eu cuido eu. Eu vou criar meu filho no campo. Longe desse consumismo hipócrita. Eu vou transferir pra veterinária e quando eu me formar eu vou morar no Aras do vovô. Ah, não, filho. Mano, se precisar de algum dinheiro... Enfio seu dinheiro no cu. Eu não vejo a hora de me formar e sair dessa casa. Dessa prisão de merda! Acabou. Meu aniversário acabou. Vou embora. Presta a chave do carro, mãe. Tá lá em cima da mesa, mas por favor, vai com cuidado que você tá muito nervoso, filho. Tem 200 trocado? Pega 500 na minha carteira pra comemorar seu aniversário, viu? E tem mais. Fala pra Nietzsche tirar o café da manhã. Perdi o apetite. Volta às 5 e meia pra almoçar. Cadê meu skate? Tani, filho. Mas ele não vai de carro? Mas deixa. Ele gosta de chegar com skate embaixo do braço. De carro? Não vai atrapalhar? E desde quando o senhor se preocupa comigo? Vida de merda! Vida de merda! Filho, toma pelo menos um leitinho. Saiu sem agasalha outra vez. Olha, filho. Nesse começo, até vocês se estruturarem, contem com a gente, viu? Da minha vida descuido eu. Descuido. 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 Descuido.